Ele ficou exposto aos raios gama da bateria de um celular e as células sofreram uma mutação instantânea, transformando-o no incrível CELULAR! Agora, com suas potentes ondas eletromagnéticas, ele combate o seu arco inimigo, os vilões que usam o celular no trânsito. Assim, livra as pessoas dos piores acidentes. Não ouse desafiar o CELULAR ou sofrerá as consequências. Você também tem o poder de salvar vidas. Escolha a prevenção e faça um trânsito mais seguro. Movimento Rua Coletiva. Detran. Governo do Estado. Até mais! CELULAR!